Bom, me chamo Valdir Batista, sou aqui de Jarinu, já há 30 anos, me resido aqui. E como eu conheci o Métrico Vastique, um amigo meu chamou para fazer um serviço de macinaria na casa de uma cliente dele, que era família especializada em câncer. Depois de um ano e meio, me desenvolveu um tumor na tireoide. Fui até o Lavoisier, fiz a biópsia, e aí foi quando eu constatei a doença, e aí a Celeste cuidou de mim. Quando eu fiquei bom, falei, vou ajudar o que precisa, porque eu já conhecia a história do Estevam, que ele dizia, as pessoas têm que querer ser ajudadas. Nessa época, eu tinha um amigo que estava ali, já desenganado dos médicos, e eu acabei fazendo um tratamento com ele, e a melhora veio, todo mundo ficou encantado com aquela melhora desse amigo. E aí foi quando eu defini de vez, de treinar e trazer o Métrico Vastique para Jarinu. E estou até hoje aqui, acho que 4, 5 anos, então até Deus me dar vida e saúde, eu vou estar aqui. Fazendo esse trabalho, eu sou voluntário, e vamos que vamos. Olha, não é fácil, né, no início, Daniel, no início as pessoas falaram assim, nossa, meu, você está curtindo a vida aí, batendo no futebol, tomando uma cerveja, né, num churrasco com os amigos, né, você fica aí perdendo seu tempo. E eu falei, não, não tem dinheiro que pague quando você vê a vida vindo de volta. No caso de muitos pacientes aqui, a Edna hoje, ela é uma terapeuta em Jarinu, foi paciente da gente. Então isso não tem dinheiro que paga, não tem dinheiro que paga, é muito gratificante. Então assim, eu trocaria tudo por isso. Então esse pouquinho que eu perco aqui, né, eu falo, perder não, eu ganho. Esse final de semana que eu tiro aqui 2, 3, 4 horas por fim de semana, eu só tenho a ganhar. Só tenho a ganhar. Então assim, eu quero levar isso, não passa pra minha cabeça de parar. Nunca passou. Logo no início, a gente tem uma TVzinha aqui do ponto de atendimento, né, que é a Natália, e ela estava com metástase, né, uma mulher assim que ela fez tudo na vida pra ter a... até pra não ter essa doença. Alimentação, tudo saudável. E de repente ela descobriu uma metástase, assim, e ela chegou assim, foi uma das primeiras pacientes da gente, né. Ela era uma que viria hoje, mas não fôde vir. Então assim, ela marcou muito, sabe, assim, quando ela chegou e depois de um ano quando ela teve alta. Então assim, é muito gratificante, né. O próprio Luiz, né, que ele... Também quando ele teve alta, né, ele chegou, aí abraça a gente, agradece a gente, acha a gente, se torna um deus. E eu falei, imagina, a gente não é nada, né. Tem que agradecer primeiro a Deus e o Senhor Estevam, né. Em comum agradecer a Celeste. A Celeste, não, não vai me agradecer. Tem que agradecer ao Senhor Estevam, que é o meu avô. Tem que agradecer a todo mundo. Todo mundo. Então é uma corrente, essa corrente, ela tá aí. Então eu quero ser um elozinho pequenininho dela e tentar esticar isso aí. Enquanto Deus me dá vida e saúde, eu tô junto com o KMK.